Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, Nubia Global tá de volta. Muita gente se questionando, quando que a conta de Nubia Global vai voltar? Seguinte, ela voltou. Cara, última semana de campanha em dobro e a gente tem que aproveitar. Temos que jogar, farmar GP pra rodar nessa box de Legend. É, ainda tem alguns jogadores que eu quero tirar, então é bom que a gente junte GP rápido. Vem comigo porque hoje a gente, além de farmar GP, vamos estrear nosso camisa 10. Não sei se é bem camisa 10, mas ele é um clássico camisa 10. Sim, Rivaldo. Antes de tudo, não esquece, você, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Gestão do time e essa é minha equipe. Cara, confesso que tá uma equipe bem legal, tô conseguindo jogar, tô conseguindo subir pontos. Já tô chegando aí, é, quase 1.500. Mano, foi a conta mais fácil que eu já consegui chegar perto de 1.500. As outras contas de Nubia Global, eu tinha que ter um time muito forte pra mim poder chegar perto. Até eu chegar a 1.500, o time já tava, mano, top do top. Agora não, o time tá, mano, equilibrado, cara. Mas mesmo assim, a gente tá conseguindo mandar ver. Que é o seguinte, hoje temos aqui, ó, Rivaldo. Seguinte, vou colocar ele aqui, ó, e puxar o Pavel Ledvede pra MLG. Mano, confesso que o meu time vai aproveitar o Open Challenge e aqui temos 50.000 GP. Vamos pra cima. Vou jogar umas duas ou três partidas, ver se a gente joga bem e continua subindo pontos, cara, que é o mais importante. Atualizou os dados, nosso primeiro adversário tá na área. 1.246 pontos. Show. Nossa. O que é que vai acontecer aqui? Mano, eu tenho um zagueiro, Puyol, então ele vai entrar. Zagueiro defensivo, destruidor de jogada. Mano, é o seguinte, como esse lateral é defensivo, eu vou colocar nesse posicionamento. Vamos ver se dá certo. Show. Haaland no segundo tempo, hein? Tinha nossa de... Caraca, mano. O cara tem simples... Cara, praticamente o time... Ai, como é o nome, desfileiro? Aqui, ó. Rivaldo. 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 Rivaldo que é canhoto, então você sempre tem que colocar ele na posição onde... Quase que eu dava um carrinho ali, hein, filho. Quer dizer, eu dei o carrinho. Vi errar. Mano, como assim, cara? Eu coloquei o... O Vi errar pra subir. Mas aí não quer tomar um gol, né? Assim, fácil não, filho. Como assim? Quem é que coloca o Vi errar pra subir? Aqui, ó. De primeira. Não. Vai. Aqui. É isso. Finalmente. Jogadinha legal. Sem querer. Eu não toquei ali, mas foi. Elber. Isso. Eu falei, mano. Eu falei, filho. Escreve o que eu tô falando. Matheus. Opa. O Kamekane. Vou ser antecitando. Aqui, ó. Bora. Ah, a chuta tá aqui mesmo. Não foi escanteio, cara? Não assim. Opa. Vai. Aqui. Não. Ah, mano. O Denizlau tá com azar demais, cara. Aqui, ó. Denizlau. Beleza, garoto. Aqui, ó. Ah, mano. Vou tirar o Denizlau. O Denizlau tá com azar demais, cara. O Denizlau tá com azar demais, cara. Opa. A lateral passou. Sabe cruzar? Sabe é nada, cara. Não sabe cruzar, não. Amarela. Suficiente pra matar a jogada do cara. Pelo menos um pouco. Haaland. Oh, não. Não acredito que o cara ainda conseguiu pegar essa bola. Tá brincando comigo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tá brincando comigo. O Rashford. Não, cara. Inacreditável. No último minuto. Não. Fiz tudo isso pra pegar um gol no último minuto. Inacreditável. Pelo menos a gente zerou o evento. Inacreditável. Desci na pontuação, mas pelo menos eu zerei o evento. Cara, agora em busca de vitória, mano. Primeiro foi derrota praticamente. Levar um gol no último minuto é derrota. Eu só queria pegar o mesmo. Adversário. Infelizmente não deu. Haaland veio pro jogo. Queremos jogar, né, filho? Queremos jogar. 4-3-3. Temos aqui. Genslau. Olha só. Bora. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Ele usa o Davis. É o Davis destaque, né? Show. Dá vantagem. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Ah, filho. Bora. Mano, eu quero em busca de gols, cara. Quero o máximo de gols que eu conseguir. Errar. Aqui, ó. Rivaldo. Meu Deus, cara. Esse molequinho gosta de um carrinho, filho. Na moral. Faz um carrinho na entrada da grande área. Olha só, mano. O cara gosta. Aqui, ó. O cara gosta de um carrinho, filho. Toma. É isso. Dois. Bora. Vai lá. Toma essa tabela. Vai. Ah, agora foi minha vez. Agora tu me paga. Ó, velho. Medvede. Rivaldo. Aqui, ó. Opa. Aqui certinho. Aqui certo. Olha só. Meu amigo. E essa enfiada de bola. Perfeito, né? Perfeito. Não. O voleiro pegou isso, cara. Pô. Brincadeira, hein? Ah, que presente pro adversário. Molequinho da carrinha em tudo, cara. Na moral. Nunca vi uma pessoa pra dar carrinha desse nível. Ah. Aqui, ó. No meio. E aí? Não é falta, mano? Que cara chato, velho. E aí? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mano, esse cara aqui é o Zé Carrinho, cara. Na moral. Não tem não, velho. Não tem pra onde não. Moleque é o Zé Carrinho. Imposs... Mano, o cara é o Zé Carrinho. Como assim? Como o cara consegue jogar desse jeito, mano? Pior. Não é falta. Como que isso não foi falta? Fala sério. Mano, o cara dá tanto carrinho, mas tanto carrinho, que se o juiz for dar falta ou a mim por um rol de corpo, cara. F. Fechou todo mundo pra trás. Vem a batida. Aqui, ó. Haaland. Beleza. Vai lá. Vai. Chuta! Ah. Eu toquei, mas era pra tocar mais rápido, cara. O cara tocou como se estivesse tocando. Só queria cair com o mesmo adversário. Não deu. 1.321 pontos. Beleza. Meu time veio pra jogo? Veio pra jogo. Todo mundo querendo jogar. Mano, rival do Varela. Varela pedindo passagem. Haaland vai entrar no segundo tempo. Caraca, mano. Só esses mano, velho. Só manda esses mano. Pô. Tenha pena de mim, Péz. É só time brabo, filho. Beleza. Vou tentar atacar pelo outro lado. Para coroar esta bela tarde desportiva. Nossa, ferrou. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, fala-se não é muito azar, cara. Fala-se não é muito azar. Errar um toque. Nada de verde. Aqui ó, tá aí. Falta, garotinho. Não, falta pro cara? Como assim? Eu só quero um cobrador. Show. É você mesmo, garotinho. É você mesmo. Matalos. Beleza, garoto. É isso. Empate. Opa. Maldinho. Maldinho. Maldinho é do meu time, cara. Como que eu tô falando no Maldinho? Tô no cima, meu chapa. Pavel Medved. Aqui ó. O cara que sofreu a falta, né? Pavel Medved. Vai lá. Ô, Rivaldinho. Ô, Rivaldão. Bora. Não, Matalos. Isso. Vou cruzar por baixo porque, cara, se eu tentar cruzar por cima já era. Nossa, eu coloquei muita curva. Vai. Vierrá. Cabeceio, hein? Vierrá. Mano, Vierrá já marcou dois gols nesse vídeo, cara. Dois. Vierrá. Monstrão. Não, cara. Ô, não. Mano, o zagueiro, ele simplesmente... Cara... Mano, eu tenho raiva de deslevar esses gols, cara. Olha só, mano. Pode ganhar, então. Tá dez pra ideia, zero. Prestecução, média sim. Beleza. Ah, não. O Rivaldo. Ô, Rivaldo. Ô, Rivaldo. Tu tá me... Cara. Ô, mano. O Rivaldo é muito ruim, cara. Na moral. Beleza. Aqui, ó. Elber. Isso, cara. Isso. O Rivaldo é o Nedved de meio atacante, cara. É isso. Fala dele. Fala se ele não é um dos melhores. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Olha o chute! O cara com o time Icomoment. O Pomecano. Aqui, ó. O Pablo Nedved. Não, Haaland. Como é que tu fica impedido dessa forma, mano? É impossível, cara. Tá aí. 3 a 3. Mano, ele deu uns gol, cara. Que meu Deus. Mas perdi 4 pontos. F. Quer saber? Eu vou jogar mais uma partida. Bora lá. Mano, eu quero vencer uma partida, cara. Quer dizer, eu venci uma, mas eu quero vencer outra. Nossa, o adversário chegou. Pou, Nicolas, 1260 pontos. Vou colocar o Ponyol na esquerda. O time tá querendo jogar. O time do nosso adversário tá aqui. Joga com ponta. Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. Muito bem. E tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso... Ah! Só faltou um pouquinho, cara. Tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Fiada de bola do Vieira. Tendo que sempre me lembrar, cara, que é o Vieira, mano. Eu não posso tapar passes com o Vieira. Aqui, ó. Ah, não. Poxa, mano. Tô levando uns gols muito burros, cara. Na moral. Bora. Rivaldo. Gol. Finalmente o Rivaldo fez um gol, hein. Finalmente. Beleza, filho. Joga beijo. Isso. Demorou um pouco ali. Perdeu um tempo. Ah, mas a bola... Um gol de falta vai vir, cara. Um gol de falta desta posição aí. Impossível errar, mano. Impossível. De tentar buscar alguém lá dentro da área. Beleza. Aqui, ó. Rivaldo. Eu vejo isso aí tocando, hein. Todo rolê. A bola aí pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a... Isso. Peter Jack, que monstrão agora, hein. Isso. Beleza. Show. Não. Mano, esse time do cara tá muito encaixado, velho. Como assim? Até quando erra... Eu vi errar. Vi errar. Barella. Me dá esse susto, hein, cara. Aqui, ó. Beleza. Mano. Vou subir com geral, cara. Vai. Aqui, ó. Matar os... Vai. Isso. Bum. Mano, subi com geral, cara. Não tá dando certo de um jeito, tem que tentar de outro. E você viu o gol, é... Nosso entravante? Mano. Olá, só. O que esse adversário vai fazer? Vai gaiolar, cara. Ô, tu tá de brincadeira que tu vai gaiolar no empate, mano. Ô, tu tá de brinc... Mano, o cara vai gaiolar pra ganhar ponto? No empate, mano. Toma vergonha dessa tua cara, velho. Mano, o cara... Mano. A que ponto chegamos, cara. O cúmulo do cúmulo. Cara, gaiola pra levar ponto de empate, mano. É inacreditável. Pois é isso. Vou ficando por aqui. Eu não vou jogar o resto do desafio. Mano, a gente jogou o quê? Quatro partidas. Tá legal. Senão o vídeo vai ficar enorme. É isso. Vejo você aí no próximo vídeo. Mano, o Rivaldo de meia tacante, cara. Não curti muito. Quer dizer, eu não curti o Rivaldo, na verdade. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você em um próximo vídeo. Valeu? Fui!